A União Europeia é um sonho para socialistas e comunistas e um pesadelo para todos os outros, especialmente aqueles que apreciam a liberdade, porque é uma organização que promove o pensamento único, o coletivismo e o controle centralizado de todos os Estados-membros. A União Europeia remove a soberania de todos os Estados-membros ao ponto de cada um desses países não poder fazer nada sem a autorização dos eurocratas, efetivamente dando todo o poder a Bruxelas. O facto da União Europeia forçar o coletivismo tem sido um grande problema para todos os Estados-membros e foi especialmente trágico com a chamada crise dos refugiados dos últimos 5 anos, que transformou países anteriormente seguros em países violentos e que mudou para sempre a demografia de cada um desses países. Como consequência deste coletivismo, assistimos à constante campanha para ignorar ou remover dos Estados-membros qualquer identidade, como a própria bandeira, e a promoção da bandeira europeia, de forma a que não nos identifiquemos como portugueses ou espanhóis, mas apenas como europeus. E apesar de tudo ser muito lento na União Europeia, devido à astronómica burocracia e corrupção, os eurocratas são extremamente rápidos a atacar todos aqueles que ousem ir contra o coletivismo da União Europeia. E foi exatamente isso que fizeram à Hungria. A Hungria não colocou em prática políticas de fronteiras abertas, tal como a União Europeia tentou obrigar todos os Estados-membros a fazer. Durante a invasão da Europa por parte de milhões de muçulmanos. De resto, a Hungria intensificou o controle nas suas fronteiras para impedir entradas ilegais. E o resultado foi que a Hungria não sofreu qualquer atentado terrorista, não houve aumento de violência e crime, não houve choques culturais que quase sempre acabam em violência, e não existiu qualquer mudança demográfica abrupta. Mas em todos os Estados-membros que seguiram, sem exceção, tudo aquilo que os eurocratas na União Europeia queriam, nomeadamente a entrada de milhões de pessoas sem qualquer controlo, resultou no aumento do crime, violações, assassinatos, atentados à bomba e atentados terroristas em geral. Algo que era claro para quem tinha pelo menos dois neurônios funcionais, mas não para os eurocratas que colocaram a ideologia acima da segurança dos cidadãos europeus. Mas apesar de estarem completamente errados na promoção de tais políticas, os eurocratas da União Europeia nunca admitem qualquer erro, e constantemente insistem nessas políticas autoritárias e totalitárias para atacar os Estados-membros que não fazem exatamente o que a União Europeia quer. E aquilo que os eurocratas da União Europeia querem, nunca teve ou tem a aprovação dos cidadãos de cada um dos Estados-membros. E temos exemplos deste comportamento totalitário e ditatorial num passado recente, quando os eurocratas queriam aprovar a Constituição Europeia. Mas tanto os franceses como os holandeses rejeitaram tal Constituição em referendo. Mas nada disto impediu os eurocratas de implementar a Constituição Europeia de qualquer forma. Os eurocratas ignoraram o resultado dos referendos e implementaram a Constituição Europeia. Simplesmente deram-lhe um nome diferente. A Constituição Europeia é hoje conhecida como o Tratado de Lisboa. O mesmo aconteceu com o referendo que resultou na saída do Reino Unido da União Europeia. Depois de conhecidos os resultados, onde a maioria do povo votou para sair da União Europeia, os eurocratas fizeram tudo para impedir que referendos similares fossem feitos em outros Estados-membros, porque tinham medo que mais povos votassem da mesma forma que o povo do Reino Unido. É esta democracia da União Europeia. A mesma organização que elegeu a sua presidente através de um voto secreto quando ela era a única candidata. O que é muito parecido com o que acontece na China, onde apenas o Partido Comunista Chinês pode participar nas eleições. Um dos aspectos principais da liberdade não diz respeito apenas à liberdade física, mas também à liberdade de pensamento e de expressão. Mas isto não existe na maioria dos Estados-membros da União Europeia, pois todos são obrigados a pensar e atuar da mesma forma. Recentemente, os eurocratas atacaram a Hungria novamente, agora por causa de uma lei aprovada pelo governo húngaro, que impede a propaganda LGBT a menores de idade. Algo que devia ser lógico para todos. As crianças devem ser protegidas de qualquer doutrinação ideológica, especialmente nas escolas onde apenas devem receber conhecimento e não ideologia. Mas tal como com a questão da imigração ilegal dos últimos anos, os eurocratas não querem saber do que é lógico. Apenas querem saber da ideologia que seguem e, portanto, condenaram a Hungria pela lei. Pois a Hungria devia deixar que as crianças húngaras sejam o alvo de propaganda ideológica, tal como acontece em Portugal. Há uns meses fiz um vídeo a expor esta situação em Portugal, que acontece há já alguns anos, onde crianças que mal sabem ler, escrever ou mesmo fazer contas básicas, já usam a bandeira LGBT nas escolas. De facto, a doutrinação ideológica é obrigatória em Portugal e se alguma criança ousar não participar nas aulas da disciplina de cidadania, essas crianças serão chumbadas imediatamente. Isto apesar de crianças com nenhum aproveitamento em qualquer disciplina realmente relevante de passarem de ano sem problema, mas se não participarem nas aulas da cidadania, irão chumbar imediatamente. Algo que aconteceu a algumas crianças em Portugal, pois os seus pais, que de facto estão preocupados com a educação que os seus filhos recebem nas escolas, impediram que os seus filhos fossem literalmente doutrinados pelo governo português, que criou esta disciplina. Os húngaros, aparentemente, têm um governo que também se preocupa com as crianças e criou esta lei para impedir que sejam sujeitas a doutrinação ideológica. Mas os eurocratas estão mais preocupados que as crianças não sejam doutrinadas e, portanto, a Hungria é um problema e tem de ser atacada. Ou a Hungria segue o que a União Europeia quer ou será castigada. E tudo isto acontece praticamente na mesma altura em que o governo português legalizou a censura em Portugal. Qual foi a reação da União Europeia contra o governo português? Não houve qualquer reação. A censura foi legalizada sem qualquer impedimento por parte da União Europeia, isto apesar de querer controlar tudo. O que sugere que é favorável à censura desde que o governo que a aplique siga cegamente as políticas europeias e os seus valores. Mas quem não seguir as políticas europeias cegamente será imediatamente atacado e condenado pela União Europeia. E toda esta polémica fez com que Viktor Orbán, o primeiro-ministro húngaro, acusado de ser um ditador e de não promover a diversidade, convocou um referendo para que seja o povo húngaro a decidir o que quer fazer relativamente a este assunto. Ou seja, o ditador Orbán vai dar ao seu povo a capacidade para decidir sobre este tema, através de um referendo, que como já vos mostrei, é um assunto tabu para a União Europeia. Os eurocratas não querem que o povo decida seja o que for, querem ter todo o poder para fazer o que quiserem. A União Europeia é uma farsa, apenas beneficia os mais poderosos economicamente e centraliza o poder de tal forma que os totalitários de esquerda e extrema-esquerda usam e abusam para forçar todos os Estados-membros a seguir a ideologia de esquerda. Os Estados-membros deixam de ser países, deixam de ter qualquer soberania e identidade, porque os eurocratas que não conhecem a realidade de nenhum desses países são os que querem decidir tudo sobre esses países. E neste momento, os eurocratas querem a doutrinação das vossas crianças nas escolas e em outros locais e, quem ousar tentar impedir isto, será castigado. Reparem ainda como a diversidade para a União Europeia significa ter de pensar da mesma forma e ser castigado por pensar de forma diferente. Alguém consegue identificar a diferença entre este comportamento dos eurocratas na União Europeia e uma qualquer ditadura socialista ou comunista alguros no mundo? Pois é, eu também não. Espero que tenham gostado e até à próxima.